Acabou, caô, o tubarão chegou, o tubarão chegou Acabou, caô, o tubarão chegou, o tubarão chegou E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro galera, essa parada aí Olha aí, se eu pegar aqui o telefone, tô na conta do meu camarada Zuby do clã Mistworld Quero mandar um salve e um abração aí, Zuby, tamo junto aí Disponibilizou essa conta top aqui, 4.236 troféus Mandar um salve pra geral do clã Vou botar aqui no clã, pra vocês terem uma ideia Vou passar rapidinho aqui, vamos lá, vocês vão ver o nome da galera aí Pra vocês ficarem insistentes aí, ver a descrição do camarada aí E vamos que vamos, tá parado aí Olha isso, show de bola Galera, é o seguinte, eu tenho esses baúzinhos todos aqui pra abrir O que eu vou fazer? Eu vou abrir primeiro esses dois baúzinhos aqui Vou fazer um desafio clássico E depois eu venho abrindo os outros baúz Pode ficar maneiro, entendeu? Meio a meio, show de bola Então vamos abrir aqui, desafio clássico, vamos lá Isso aí, nove vitórias, show de bola, muito top 1.080 de ouro, né? 18 bárbaros de elite 24 servos Olha isso, 5 torre-bombas, ele não usa, né? Ih rapaz, desbloqueou o tornado, já ficou bonito A gameplay já tá ficando top, show de bola Olha aí essas cartinhas que veio aí, ó Essa atualização que teve ficou muito massa Vamos lá, galera, vamos lá Olha lá, ó Ficou em primeiro no torneio, significa o quê? O maluco jogar muito Vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver se vem uma parada de maneiro Três cartinhas, 130 de ouro Ah, esses torneiozinhos, a sua pessoa tá ridícula, né, cara? Porra, tá ridículo mesmo Olha aí só, golem de gelo E veio o shot Galera Vamos lá, vamos no desafio Vamos fazer um desafio clássico aqui Não sei qual é o deck dele Se perdeu, eu vou trazer Entendeu? Não tem tempo ruim pra gente Brota o like, se inscreve no canal Marca aquele sininho, galera Por favor O YouTube não está notificando Vamos ajudar o tubarão marcando sininho Compartilhando o vídeo Conta o apoio de vocês Tanto você que tá chegando agora no canal Quanto você que é inscrito Verifica que ela tá marcada lá, valeu? Mas vamos lá, vamos fazer uma batalhazinha aqui Nem sei qual é o deck dele Vamos ver Perdendo, ganhando, jogando mal Pagando o mico, fazendo ridículo E eu vou postar essa parada aí Vamos lá, hein, galera Ih, rapaz, o deck é pesado, hein O deck é pesado Vou ter que botar o corretor aqui Fazer o quê, né, galera? Que isso, rapaz? Tomara que ele Brotou o mago lá, né? Vamos ver o que ele vai fazer O que ele vai jogar ali, ó Vamos botar nosso gigante aqui Vai vir com lava Putz, grilo, rapaz Veio sinistro Deu carne de pescoço ali É, vamos jogar aqui o... O... Vamos ter que jogar aqui O mineiro aqui no... Vamos jogar o bárbaro mesmo, galera Vamos esperar ali explodir a porra toda Vamos jogar o bomber ali Vai levar nossa torre Caraca, malandro Deck muito pedado assim Eu fico assustado Olha lá, leu Com nossas paradinhas todas ali Eu vou botar o coletor aqui no meiuca aqui, ó Ele vai explodir ali, ó Explodiu, show Botei o coletor Vamos ver Tá no começo ainda O cara tá com as arquerinhas ali Isso aí, vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer aí, ó Vamos botar o gigante aqui É, Supercell Deu ruim essa parada aí Vamos jogar o... O maguito aqui Vamos atacar lá, galera Vamos atacar lá também Ih, compadre Já soltou a fúria ali Olha isso Vai focar na nossa torre Beleza Ali, eu vou na nossa torre Não... Acho que eu nunca joguei com esse deck aqui, cara Na moral Acho que eu nunca joguei com esse deck Vai focar na torre Vamos jogar um bombardeiro ali, ó Não vou botar coletor Porque o coletor já viu que me atrasou, né, galera Me atrasou e muito coletor Entendeu? E vamos ver qual vai ser Vou ter que ir Rapaz Ih, ela quer três coroas Tá vendo? Quer três coroas Vamos fazer o seguinte Vamos botar as três mosqueteiras aqui E ver o que vai dar esse pagode aí Tomar que ele não tem a bola de fogo Se tiver a bola de fogo aí Joga três mosqueteiras O elixir não enche A gente sofre, né, galera Vamos jogar ali o gigante Opa, ficou com o gigante não Olha lá Quebrou a firma Ele jogou o tronco ali Show Vamos jogar o nosso mineiro lá 50 segundos Não consegui montar o combo Entendeu, galera? Deu ruim mesmo Mas vamos fazer o que, né? Vamos jogar nossos bárbaros ali na meiuca ali Que o lenhador ainda chegou Deu duas porradas na torre ainda, galera Vamos lá Vamos esperar ali Vamos esperar Vamos jogar aqui atrás agora As três mosqueteiras Será que a gente consegue chegar lá em cima, galera? Vamos ver Vamos ver se o gigante chega lá Ele vai jogar o lava ali Não vai dar Vamos perder Infelizmente Nós vamos cair aqui Para essa galera aí, ó Mas está maneiro Vamos jogar lá De 16 segundos Não vai chegar Ele jogou o lava muito bem ali, ó Agora as três mosqueteiras Vai focar no lava Já era Perdi Mandou a carinha Vou mandar um belezinha aqui Não tem essa Vou postar Essa porra mesmo E vamos que vamos Vamos lá Vou dar sorte Que ele quer o cemitério, galera Ele quer o pisfeio aqui Mas a Supercell está de bem comigo E eu vou postar o cemitério Cara, dessa vez A gente tem muito noob Ele é muito noob mesmo Mas vamos lá Ele quer o cemitério ou pronto Vamos lá Vamos abrir esse baúzinho de prata aqui Vamos ver o que vem Isso aí Show de bola Três mosqueteiras Canhão, galera Olha isso Opa Vamos lá Vamos lá em cima Lá no baúzinho Grátis, né Isso aí, ó Está vindo Coletor de lixinho Bárbaro de elite, né, galera Vamos lá Vamos lá de novo Vamos ver 90 de ouro Duas geminhas, né E agora A valquilhazinha aí Hora de servo Veio ontem, está maneiro Pô, essa parada aí está atrapalhando, né Vamos no baú de ouro aqui, né, galera Vamos ver Vamos ver Bobri, né Ganhão Show Agora veio O olhem de giro E Bárbaro de elite, galera Isso aí Agora o baú da corzor Quem sabe, galera Vem uma lendária aqui Olha esse, hein Vamos lá Cinco, meia, cinco Duas geminhas Bárbaro de elite Cara, Bárbaro de elite Está vindo sempre, né, cara Quase me ditotizando ele, né Vamos lá Igual de lanceiro E Mega servo, galera Olha isso Show Agora vamos no baú Épico Vamos ver se vai ser épico Esse baú é épico, hein, galera Olha O príncipe Dele é nível 2 Esbesta nível 1 Rapaz Opa Tornado Ah, moleque 4 Show de bola Aí Espelho Veio 13, rapaz Que isso Rapaz Melhorou Nesse baúzinho Aí De De épica Show de bola Agora, galera Vamos ver aqui Vamos ver aqui A loja dele Tem um baú épico ali Mas vamos comprar não Galera Pensamento positivo Conto com a ajuda de vocês Supercell Por favor Cemitério Ou Tronco Vamos lá, galera Sem enrolação Olha isso Olha isso Tronco Ah, moleque Show de bola Perdemos a batalha Fizemos peio Pagamos um mico Ao vivo aqui pra vocês Só que vocês sabem Que tubarão Não tem essa parada Eu posto O que eu ganho Eu posto O que eu perco Quando eu fico selecionando a batalha Entendeu? Mas estamos juntos Olha isso, galera Desbloqueou o tronco Supercell Show de bola Galera Tomo junto Bota o like Marca aquele sininho Um abração Fui Galera O coteio pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Um abração Fui